Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Estúdio VTV e hoje vamos falar sobre... Resident Evil 4 Como todos sabem, a Capcom anunciou o novo Resident Evil e mexeu bastante com o coração de muitos fãs, inclusive do meu, que eu joguei lá em 2019, o Resident Evil 4 de Xbox 360, até porque eu tinha medo de jogar a versão de Play 2. E com esse anúncio e o lançamento de Resident Evil 4 Remake, vamos falar algumas curiosidades, Resident Evil da versão do Play 2 e do Gamecube, que muita gente não jogou, eu também não joguei. Então, rola a vinheta, bora, vai! Tá, pra você entrar um pouco no contexto de Resident Evil, Resident Evil 4 passa alguns anos de Resident Evil 3, depois de tudo que aconteceu naquela história do Nemesis. Se você não sabe um pouco da história, procura no YouTube aí, que você vai achar algumas historinhas aí, alguns vídeos explicando um pouco do que aconteceu no jogo anterior. É claro! Em Resident Evil 4, o agente americano Leo S. Kennedy foi enviado pelo presidente dos Estados Unidos para resgatar a sua filha Ashley, que foi vista pela última vez numa vila da Espanha, uma vilazinha do interior da Espanha, tá ligado? Leo precisa se infiltrar nessa vila para resgatar a Ashley, então é um roteiro bem básico de sessão da tarde, né? Aí, depois da vida aí, você já sabe, deve mais ou menos, se você jogou, se você não jogou. Enfim, jogue, tem para Playstation 4, Xbox Series X e a versão do Play 5, não tem para Xbox One. Agora, se você quiser jogar a versão antiga, vai lá, pega o Play 2, vai na velhinha ali, R$ 5,00 você compra a versão do Play 2. E já começando com a primeira curiosidade de Resident Evil 4, pra vocês terem uma ideia, vocês sabiam que a temática de Resident Evil 4 ia ser mais ou menos parecida do que a gente viu no Resident Evil 7? Vou explicar um pouco pra vocês o porquê. Calma aí, vamos lá. Pra quem não sabe, o Resident Evil 7 se passa muito, muito, mas muito, vamos lá pra frente, já lançou pra uma porrada de videogame aí, Playstation 4, Xbox One. Porém, o que eu quero dizer é que a sétima versão do jogo Resident Evil tem uns elementos paranormais, mas você sabia que isso poderia ter acontecido lá atrás, lá em Resident Evil 4? Pra vocês terem uma ideia, o jogo ia ter alguns elementos de terror paranormal, fantasma, tal. Tem uma demo, que vocês podem até colocar na tela aí pra vocês verem, tem uma demo lançada lá da E3 de 2002, se não me engano, 2003, mas eu acho que é da E3 de 2002. Mostrou um pouco do que seria o Resident Evil 4, com elementos paranormais e levando um pouco pro lado da ação. E, cara, ia ser totalmente diferente do que a gente conhece hoje o Resident Evil 4. Então, o Resident Evil 4 tem um pouco daquela questão de survival horror, porém, ia ter um pouco de coisas paranormais, igual o Resident Evil 7, que tem um pouco de coisas paranormais. Que, no meu entender, o vírus meio que evoluiu do 7, do 4 pro 7. Além de uma grande mudança na jogabilidade, Resident Evil 4 mudou aquela questão da câmera. Os outros jogos do Resident Evil 1, 2, 0 e o 3, as câmeras eram fixas nos cenários do jogo. Então, uma mudança que foi significativa foi que a câmera foi pra trás. E isso acabou mudando a franquia de vez. A partir do 4, o 5, o 6, tirando o 7 e um pouco do 8, o jogo mudou para a terceira pessoa. Então, foi uma mudança significativa que já revolucionou bastante a história de Resident Evil nos games. E você sabia que Resident Evil 4 quase foi um Devil May Cry? Só pra vocês terem uma ideia, vou te explicar como é que é essa ideia. Um dos criadores de Resident Evil 4 é o criador de Devil May Cry. No desenvolvimento de Resident Evil 4, o criador teve algumas ideias mirabolantes. De colocar demônios, teve aquela questão de fantasma, coisas paranormais. E ele quis mudar a jogabilidade. Já pensou? Cara, eu ia ficar imaginando agora um Resident Evil 4 em meio estilo hack and slash, tá ligado? Tipo, com a espada, tá ligado? O Leon chegando assim com a arma assim, dando uma porrada em todo mundo. Cara, ia ser muito louco. Só que os mandatários da Capcom não curtiram muito a ideia de um Resident Evil 4 ser um hack and slash, tipo um God of War, matando inimigo pra tudo que é lá. Apesar da jogabilidade do Protótipo ser totalmente diferente do que sabemos que hoje é Resident Evil 4, essa ideia não foi descartada. E como essa ideia não foi descartada, eles acabaram criando o que a gente conhece hoje de Devil May Cry. Então, essa aí eu acho que provavelmente você já deve saber ou não sabia, mas Resident Evil 4 quase foi um Devil May Cry. E galera, outra curiosidade muito massa é você se inscrever aqui no canal do VTV. Então se inscreve aí pra você ficar ligado no Abelhudos, Um Minuto da Bola e também no Estúdio VTV, pra vocês não perderem nenhum conteúdo massa que a gente produz aqui. E outra curiosidade muito longa de Resident Evil 4 é que ele não saiu de primeira para o Play 2, nem para o PC, nem para o Xbox, nem para qualquer outras plataformas que hoje tem o Resident Evil 4. Em 2005 ele lançou para o GameCube. Foi um jogo exclusivo do console na época. Pra vocês terem uma ideia, até o próprio produtor Shijimikami falou que cortaria a própria cabeça se o jogo tivesse lançado para outras plataformas. E ele tá vivo até hoje, então eu acho que ele se arrependeu um pouco dessa ideia. Emoção, né? Ele já pensou, cara, uma franquia famosa que já era consolidada no PlayStation 1, de repente só ser lançada para o GameCube? É, mas, pra vocês terem uma ideia, essa questão de exclusividade eu sinto um pouco no coração, porque eu tenho um Xbox One, o novo Resident Evil 4 só lançou para a PlayStation 4, Xbox Series e Play 5. Cadê o Xbox? Até agora eu tô esperando. Eu não vou poder testar porque o meu PC ainda não tá bom. Cadê a versão de Xbox One? Eu sinto um pouco dessa questão de exclusividade, até porque eu não sei por que saiu na geração passada da PlayStation e não saiu na geração passada do Xbox. E essa questão de exclusividade virou uma piada entre os fãs, basicamente, porque não fazia sentido lançar para um console que não era tão famoso na época quanto um PlayStation 2 da vida. Em outubro do mesmo ano, eles acabaram lançando para o console da PlayStation, o Resident Evil 4. E falando em questão de consoles, vamos para a próxima curiosidade. Essa curiosidade é muito louca. Depois daquele sucesso do PlayStation 2, GameCube, e um sucesso até considerável de Resident Evil 4, você sabia que tem Resident Evil 4 para qualquer tipo de plataforma que você possa imaginar. Então vamos entrar na lista de plataformas que o Resident Evil 4 tem. GameCube, celular, Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, a versão antiga, não é a versão nova. Xbox Series X, celular Nokia, aqueles antigão assim, tem a versão do Resident Evil 4. Android, cara, para vocês terem uma ideia, tudo onde vocês imaginaram, tem Resident Evil 4. Para vocês terem uma ideia, foi lançado há um tempo atrás um pote para VR, a versão do Play 2, a versão antiga de Resident Evil 4, para a galera jogar no VR, Oculus Rift, jogar lá o Resident Evil 4. tipo, você que está assistindo esse vídeo, não é desculpa para você falar, pô, legal, ele está falando, o Alan está falando aí de Resident Evil, não é desculpa para você não querer jogar Resident Evil, até porque tem tudo que é plataforma Resident Evil 4. Então essa é uma curiosidade boa. Se você quer jogar Resident Evil 4, não tendo um console da nova geração, para jogar o remake, é uma boa pedida aí, para você jogar as outras versões de outras plataformas, se você, caso tenha uma plataforma próxima daquilo que eu falei aí, você pode jogar Resident Evil 4. E agora a última curiosidade, essa curiosidade aí é meio surpresa para muitos, né? Acredito. Até um tempo atrás era uma surpresa para mim, mas depois que eu vi alguns vídeos e vi que era a realidade, sabia que existe a versão de Play 2 de Resident Evil 4, dublado em português? Para quem não sabe, o Resident Evil 4 Remake das novas gerações, o que lançou recentemente, tem a versão dublada, ele veio dublado de fábrica, ele veio dublado da Cap, mas lá há muito tempo atrás, a versão de Play 2 veio dublado, e cara, veio com uma dublagem sensacional. Escuta um trechinho aí, da versão dublada de Resident Evil 4, de Play 2. Nunca vou me tornar um deles, nunca! Para vocês terem ideia, essa versão dublada foi feita por fã, totalmente feita por fã. E eu acho que depois a galera da Capcom ter visto um pouco da criatividade do brasileiro de fazer uma dublagem sensacional do Resident Evil 4, eu acho que foi um puxão de orelha para o Resident Evil 8, ou até os outros próximos do Resident Evil serem dublados. E eu espero que esse trabalho de fã e a dublagem de Resident Evil 4 Remake seja um passo à frente para vários jogos da Capcom chegarem dublados, para a gente jogar com a nossa voz, com o nosso idioma. Fica mais legal, cara. Por mais que a dublagem americana seja muito boa, seja reaproveitada, a dublagem do Leon seja reaproveitada do Resident Evil 2 Remake, veio escutar dublado, veio tipo, nossa, tem para o nosso país, a gente se sente mais abraçado. Até porque eu sou meio defensor da dublagem, vocês devem ter visto no último vídeo do Anime Santos, onde a gente entrevistou Manolo Rey, Felipe Maia, Tati, Carol Valencia, eu tentei falar com o Briggs, mas não deu. Mas vocês já devem ter percebido que eu sou um fãzaço da dublagem brasileira e para Resident Evil não podia faltar essa dublagem. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, comente aí o que você acha de Resident Evil. Se existe outra curiosidade que eu não falei aqui, lança aí para a gente aí. Vamos trocar aquela ideia nos comentários. Se inscreva no canal, dá um like nesse vídeo, aperte aí, tem um sininho aqui embaixo, acho que é aqui embaixo, ou aqui, enfim, acho que é aqui, aqui embaixo, aqui, é aqui embaixo. clica no sininho aqui embaixo para que qualquer vídeo, tanto do estúdio VTV, Abelhudos, Minuto da Borra, sair, ou até da meia maratona, aqui ó, tem uma série nova aí no nosso canal do YouTube que é da meia maratona, para que você possa estar acompanhando todas as nossas ações da VTV, conteúdos que a gente tem, enfim, para você ficar ligado em todos os nossos conteúdos que a VTV produz. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, ó, falou, viu? Fui! Fui!